Resumo do fragmento do episódio 13 de Rusgarla e Pepe Vem conferir comigo, mas antes por favor deixa seu like aqui no vídeo para ajudar o canal E também se inscreva aqui se você não é inscrito Chulay acaba desmaiando de tanto estresse e Zeynep e suas irmãs ficam desesperadas E elas chorando muito falam, eu não posso viver se algo acontecer com a minha mãe Ela vai ficar bem e elas ficam desesperadas chorando e Halil acompanha elas até o hospital E Zeynep chorando muito ela desabafa dizendo para Halil Você estava certo, tudo aconteceu por minha causa Dá para ver que Halil ele tem um grande coração e ele está muito sentido também por tudo o que está acontecendo E ele apoia Zeynep, inclusive ele até coloca a mão no ombro dela Zeynep ela cria coragem e vai falar com Halil Ela fala, você ia me punir pelo que eu fiz, mas... E a médica dá o diagnóstico de Chulay para as irmãs E ela fala, é muito importante sua mãe ficar longe do estresse e prestar bastante atenção na alimentação dela Chulay não está nada acostumada com essa nova vida E Zuluth ela lembrou de Songu que já empurrou ela duas vezes E Zeynep sabendo o motivo da mãe dela ter passado mal Ela vai até Halil e Halil está tomando café com a sua tia E provavelmente ela deve ter contado para o Halil o motivo da mãe dela ter adoecido E pela carinha dela ela deve ter peço para ele afastar a mãe dela de tudo o que está acontecendo Porém Songu não gostou do Halil ter aceitado o pedido de Zeynep, mas quem manda é ele E já deu para perceber que a única pessoa que interessa a Halil e que ele quer sempre por perto é Zeynep Diz aqui nos comentários, vocês estão gostando dessa nova série, dessa história que está se iniciando? Me diz aqui nos comentários e não esquece, por favor, deixa seu like aqui no vídeo para o nosso casal E se inscreva aqui no canal para receber o resumo da sua série favorita E aí